GIGPLAY 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 Aquele Pokémon específico ali, pra aparecer pra você, depende do seu nível de treinador. Por isso que é muito importante você passar de nível com o seu avatar, com o seu treinador, pra conseguir cada vez capturar Pokémon mais forte com mais CP. Então, galera, vamos entender alguns conceitos de IVs pra poder a gente saber qual é a diferença dos Pokémon acima com CP alto, só que, né, o que difere de um pra outro. O que são os IVs, galera? Os IVs são os diferenciais do que um Pokémon da mesma espécie, do mesmo CP, tem de um para outro. É o diferencial de poder de ataque, do poder de defesa e da energia daquele Pokémon. Isso que eu falei aqui, poder de ataque, poder de defesa e energia, são atributos ocultos que existem nos Pokémon de Pokémon GO. Você não consegue visualizar isso. Existe um cálculo pra você medir qual é o poder de ataque, qual é o poder de defesa e qual é a energia do seu Pokémon. Isso depende do CP dele, depende de quanto o Stardust ele gasta pra poder dar um Power Up, depende do HP dele também. Esse cálculo eu não vou deixar aqui, porque é um cálculo complexo pra você ficar fazendo esse cálculo direto. Existe uma calculadora para isso. Eu vou deixar a calculadora aqui na descrição desse vídeo. Pra explicar a calculadora, galera, nada melhor do que na prática. Então eu vou virar o vídeo aqui agora, eu vou mostrar imagens do meu celular, que eu vou explicar cada conceito, cada atributo oculto e como funciona a calculadora aqui e agora. Então, galera, eu estou aqui na tela do celular já com o jogo aberto, com a minha lista de Pokémon. Eu vou pegar um Pokémon de exemplo aqui, por exemplo, esse Golbat, que eu já sei que ele é um IV perfeito, mas eu quero mostrar pra vocês como é que eu consigo consultar isso, tá? Eu vou precisar das seguintes informações, CP, HP e quanto de Stardust ele precisa pra poder dar Power Up, beleza? Então vamos lá, CP 760, HP 82, Stardust pra evoluir, 1600 pra poder dar Power Up. Então a gente vai aqui na Poké Assistance, que é aquela calculadora que eu falei pra vocês. Aqui está o URL dela no vídeo, o caminho dela também vai estar na descrição. A gente vem aqui e seleciona qual Pokémon de que é. A gente vai selecionar o Golbat, vamos colocar ele aqui. Vamos só colocar o CP dele, que é 760, o HP, que é 83 e a quantidade de Stardust, que é 1600. Aqui, galera, esse Powered, ele quer saber se você já deu algum Power Up nesse Pokémon, pra ele fazer o cálculo perfeito. Eu não dei nenhum Power Up nesse meu Golbat, então eu vou clicar em Find IVs e ele me retornou um erro. No Combinations Found for Twos and Threes. É porque eu coloquei errado, é 82. Find IV, ele achou duas possibilidades aqui para IV Combinations. Ou seja, que aqui ele está dizendo que o máximo de combinação é 95.6, o médio é 94.4 e o mínimo 93.3. Ou seja, quando isso aqui estiver no mais próximo ao 100%, melhor. Então eu tenho quase um IV perfeito nessa situação. Ele me disse que o máximo de nível nessas condições que eu despecifiquei pra ele, quer dizer que o meu Pokémon tem nível 14. Os Pokémon tem níveis, Diego? Tem. Também é um atributo oculto, o nível do Pokémon. Isso depende de todos esses atributos que eu já te falei, que eu falei aqui pra vocês. E também é de acordo com o Power Up que você dá nele. Então, a cada Power Up você sobe 0.5 nível daquele Pokémon. Meu Pokémon é nível 14 aqui, que ele conseguiu calcular e viu que era 14. Se eu der mais dois Power Up nele, ele vai pro nível 15. E assim vai, beleza? Aqui ele está dizendo que no nível 14, eu tenho 13 de ataque, 15 de defesa e 15 de energia, tá? No caso, o match perfeito é 95.6. Isso é um caso. Pode ser que o meu seja também 14 de ataque, 13 de defesa e 15 de energia. Por que essa variação? Porque as informações que eu passei pra ele fazer o cálculo, pode ser dessas duas formas aqui. Pode ser um Pokémon que tenha mais ataque, pode ser que tenha mais defesa. Isso depende da variação do jogo, tá? Então, essas informações me levam a essas duas variantes. Pode ser que tenha mais variantes ou pode ser que seja perfeitamente ao menos uma possibilidade. Beleza? Aqui embaixo, ele me dá a lista de poder de ataque, de defesa, de energia, CP e HP de acordo com o nível do Golbat, tá? Ele está cravado no nível 11. Se eu colocar aqui no nível 15, eu não sei se ele vai no 14. Ele não vai atualizar, eu acho, porque eu estou no... Ah, não, atualizou. Aqui, ó. A pior possibilidade de atributo de ataque, defesa e energia é 164 de ataque, 164 de defesa e 150 de energia. O meu CP seria 642 e o HP 54. Mas essa não é a minha possibilidade. Porque a minha possibilidade é a que está em Your Worst ou Your Best. Por quê? É a minha pior possibilidade ou minha melhor possibilidade, tá? E embaixo tem a melhor possibilidade possível de que o Kimão pode ir. Então, no meu caso, eu fico na Your Worst ou Your Best. Porque o meu CP é 760 e o meu HP é 82, tá? Então, eu posso ter de ataque 178 ou 167. Defesa, 167 ou 179. Energia, 165 ou 165. Por que essas duas aqui? Lembra que tem lá essa variante aqui de level e tipos de ataque e defesa e energia? Eu esqueci de falar que o máximo aqui é 15, tá, galera? Então, quanto mais próximo do 15, melhor. Beleza? Eu estou quase perfeito. Por isso que deu 93, 95. Se fosse tudo 15, seria 100%, tá? Então, a minha melhor e a minha pior é de acordo com isso aqui. No caso, bateu de que a minha pior seria a de cima e a minha melhor seria a de baixo. Mas se eu tivesse mais variantes aqui em cima, tá? Aqui teria somente o pior e o melhor, tá? Não teria todos os intervalos. Então, aqui eu consigo ver o poder de ataque, o poder de defesa de energia oculto, os atributos ocultos do meu Pokémon. Então, se esse meu Golbat 760 enfrentar um outro Golbat 760, pode ser que o meu Golbat seja mais forte ou mais fraco do que o dele. Nesse caso, é mais provável que o meu seja mais forte, porque eu estou quase chegando ao 100% da perfeição. É mais ou menos isso como é que funciona essa calculadora, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês um outro exemplo. Vou pegar aqui no meu Pokémon GO, por exemplo, o meu Sea King. Meu Sea King, né? Ele tem CP 851, HP 84 e Stardust pra evoluir 1 900, tá? Então, vamos lá. Pronto, consegui gerar. Nesse caso, galera, eu tive que colocar Power de Yes, porque eu já dei Power Up nesse Pokémon. Eu acho que foram dois Power Up ou três, se eu não me engano. Não lembro, tá? Eu dei Power Up nele. Então, eu fiz aqui o Find Avis e ele achou seis possibilidades possíveis de combinação de IV. A gente consegue ver aqui embaixo, olha, as seis possibilidades. Eu posso estar entre essas seis aqui. Olha como o meu Pokémon é muito fraco, esse meu Sea King. Tanto que a possibilidade máxima é de 60%. Ele é muito baixo, tá? Então, vamos lá. Por quê? Porque o ataque desse meu Pokémon, a defesa e, principalmente, a energia não são muito altos. Nesse caso aqui, a energia dele é muito baixa. Tá vendo como é que tá a energia? A energia é 0-1. Aqui tem as variantes, como eu já expliquei no outro Gol Bat. Você vê que o meu Gol Bat era sempre 12-15-15 ou 13-15-15. Esse aqui é 12... Tem 13-13-0. Tem 12-14-1. Então, as possibilidades são bem baixas, tá? E eu tô no nível 15.5. Faz sentido, ó. Como eu falei, ó. Eu dei três Power Up nele. Então, foi 14-14.5. 15-15.5. Beleza? Então, aqui, ó. Aqui são as informações do nível 14. Mas, no caso, eu tô no nível 15.5. Então, esses aqui seriam os meus ataques. Meus atributos de ataque oculto, de defesa oculto e de energia oculto. Acho que deu pra entender, né, galera? Então, tá aqui explicado como é que funciona essa calculadora. Então, utilize elas para tirar a dúvida de qual dá Power Up. Então, galera. Explicado o conceito de vez, o conceito do poder de ataque, de defesa e energia. A variação entre eles, dependendo de cada Pokémon que você captura. Nós conseguimos entender que se você tem um Pikachu no CP 200 e eu tenho o Pikachu no CP 200, o meu Pikachu pode ser mais forte do que o seu. Vice-versa, dependendo dos atributos ocultos dele. E é justamente por isso que a gente usa a calculadora. Beleza? Então, mais uma vez. O CP alto é critério de Pokémon poderoso? Sim. Quanto maior o CP, mais forte aquele Pokémon é. Tanto pra atacar quanto defender de naso. Só que os atributos ocultos vão dizer a diferenciação daquele Pokémon pro outro. Pode ser que Pokémon de CP 800 consiga derrotar Pokémon de CP 1100. Sem problema nenhum, porque os atributos desse cara são maiores. Fora a variação de ataque, defesa e de fraqueza e fortitude. Isso aí já é uma coisa padrão de Pokémon. Se você pegar um Pokémon do tipo água e lutar contra um tipo fogo, o seu tipo água vai ter vantagem naquele tipo fogo. Isso também acontece em Pokémon GO. Uma coisa que eu deixo bem claro aqui é, por exemplo, se você tem um Pidgeotto, ou um Pidgeot, ou um Pidgey, ele é um Pokémon voador. Mas não necessariamente ele vai ter um ataque do tipo voador. Então se você pegar um Pokémon que é fraco de ataque contra voador e seu Pidgeotto, Pidgeot, não tiver um ataque voador, você não vai causar um ataque super efetivo naquele cara que você tá contra. É uma coisa que você tem que ficar ligado também. Então, galera, já esclarecido esse lance de CP e de Vase e de Eevees, a gente já consegue entender quais são os Pokémon que a gente pode dar Power Up. Se seu Pokémon for um Eevee perfeito, se chegar quase perto dos 100% em ataque, defesa e energia, você tem 100% de certeza que você pode gastar um Power Up ali. Você pode gastar seus Stardusts e suas Candies pra poder dar Power Up naquele Pokémon. O que eu aconselho a vocês é o seguinte, só faça isso em Pokémon acima de CP 1000, ou então com CP maior que você tiver. Por isso que é importante, mais uma vez, você ter um nível alto de treinador. Ou então, se você quiser muito ter um Pokémon CP 1000 e não tem, por exemplo, eu tô nível 17 e não tenho Pokémon CP 1000 ainda, mas eu tenho uma Starmie de 910. Se a minha Starmie, por exemplo, fosse um Eevee perfeito, eu poderia dar Power Up nela tranquilamente, porque eu saberia que ela ia ficar boa. Mas eu sei que daqui pra frente eu vou conseguir fazer uma Starmie 1000 de natureza, porque quando eu chegar no nível 20 pra cima, eu vou conseguir capturar Pokémon mais forte pra poder fazer isso, né? Então, fica a critério de vocês. Porém, vocês já sabem como é que descobre qual Pokémon tem Eevee perfeito, né? Ou quase perfeito, pra conseguir dar um Power Up nele e poder investir nele sem ter dúvidas que aquilo ali vai funcionar, vai ser efetivo. Uma coisa muito importante, galera, que muita gente confunde, é Eevee com quantidade de aumento de CP. Se o Pokémon tem um Eevee perfeito, não quer dizer que quando você der um Power Up nele, ele vai passar mais CP do que o outro. Não. O aumento de CP do Pokémon é de acordo com aquela espécie em específico. Eu vou deixar na descrição uma tabela sobre isso, um link que tem uma tabela de todos os Pokémon e quanto de CP cada Pokémon sobe quando você dá Power Up. Então, às vezes, você tem, sei lá, um Caterpie, que ele tem uma Eevee perfeita, mas não vale a pena dar um Power Up naquele cara, porque a quantidade de que aumenta de CP dele é muito baixa, é muito pequena. Então, você não vai ter um CP muito elevado. Você, obviamente, vai aumentar seus atributos de ataque, defesa e energia, mas o CP não vai aumentar muito. Então, você tem que saber balancear isso. Será que eu der um Power Up nesse cara aqui vai ser bom, porque, além de aumentar meu ataque, minha defesa e minha energia, vai aumentar meu CP também? Então, dá uma olhada nessa lista que eu deixei aqui na descrição, que vai ajudar bastante. E nesse mesmo link, galera, tem várias outras listas dos melhores Pokémon pra se atacar, melhores Pokémon pra se defender, fraqueza e fortitude contra tipos de Pokémon. Acho bem interessante. Dá uma olhada nesse link que tá aqui embaixo. Tá em inglês, mas a tabela dá pra entender. Então, galera, entendido tudo isso, CP e V e qual Pokémon vale a pena dar Power Up, você já consegue fazer um time e pegar quais são os Pokémon melhores para atacar e defender Ginaso. Lembrando que você pode também levar em consideração o tipo do seu Pokémon. Escolhe um Pokémon pra defender Ginaso, por exemplo, que tenha menos desvantagens contra algum tipo, menos fraquezas contra tipos em geral, pra você ter mais chances de derrotar eles numa batalha. Beleza? Bom, espero que eu tenha deixado bem explicado isso aqui. Muita gente me perguntou. Eu pesquisei na internet, tive que ir atrás. Consegui trazer esse conteúdo pra vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam sobre isso. Se tem alguma dúvida, posso tentar tirar aqui via comentário. E também, se tiver alguma correção a fazer, comenta aqui embaixo que eu deixo a correção na descrição do vídeo e via comentário também. Beleza? Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou do vídeo, curta. Se não se inscreve no canal, inscreva-se. Muito importante, crescimento do canal. Se inscreva. Se tem algum amigo que gosta de Nintendo e U3DS, gosta de ver gameplay, convida ele pra cá, pede pra se inscrever e fazer parte do canal junto com a gente. Não se esqueça, o canal de gameplay tá no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. Acessa lá. Fica mudando de tudo o que acontece no mundo da Nintendo e também nas outras redes sociais. Beleza? No próximo vídeo de notícia, live, gameplay. Valeu!